E aí 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 Eu matei os três caras e o Vidal catou o loot inteiro São bê E aí E aí E aí E aí Esses caras tinham pegado ele Não tem cabimento não Soltei cinco aí Soltei aí De onde eu matei o cara lá em cá E aí E aí